Música E aí galerinha, beleza? Hoje iremos falar com vocês sobre o Mão Negra Mas antes de começar, não se esquece de dar o seu like, compartilhar e se inscrever aqui no canal Beleza? Ajuda o canal a crescer aí, que vai ser bom para todo mundo, para todos que estão aqui Quem ainda aprendeu um pouquinho de história Bem pessoal, podemos falar que os jovens da Bósnia eram uma das muitas sociedades secretas Que operavam contra o governo dos Habsburgos Eles mantinham contatos com as organizações similares da Eslovênia A sociedade secreta Prepojod, Croácia e Dalmars, assim como as sociedades secretas na Sérvia Particularmente com a Mão Negra Essa liderada pelo Coronel Douty Dimitriksy Paps O chefe do Serviço de Inteligência do Estado Maior Sérvio Portanto, podemos perceber que pode-se afirmar Que a Mão Negra foi uma organização nacionalista sérvia Que recorreu à prática do terrorismo como uma forma de atividades políticas E tinha conexões com alguns elementos do chamado pan-eslavistas do governo da Sérvia E como vimos, foi responsável pelo atentado de Sarajevo Criando assim o estopim da Primeira Guerra Mundial Belezinha? Galerinha, no próximo vídeo Irei abordar com vocês Sobre o início da Primeira Guerra Mundial Mas não se esqueça Dá o seu like Compartilhe Até a próxima Fui!